Começa aqui o programa do Elmano Prefeito Para cuidar das pessoas como Lula ensinou Meus amigos e minhas amigas de Fortaleza Eu hoje estou aqui com o companheiro Elmano Ele já foi secretário de educação da prefeita Lusiane Já foi secretário de finanças Foi coordenador do orçamento participativo que não é pouca coisa E foi advogado muito competente do movimento popular Meu caro Elmano, como é que você está disposto a enfrentar esta campanha? Minha disposição é nós avançarmos ainda mais, fazer mais E fazermos ainda melhor para melhorar a vida do povo de Fortaleza Elmano, uma coisa que você tem que ter certeza é a seguinte Nenhum adversário teu vai reconhecer nenhuma coisa boa que a Luziano fez Ou seja, eles vão para a televisão para mostrar defeito Então cada você, cada PT mostrar as coisas boas que nós fizemos Presidente Lula, no seu governo, nos proporcionou ter acesso a verbas Que nós inclusive estamos deixando para projetos grandiosos Que a cidade hoje já fez, como é o caso do Vila do Mar, no Pirambu Como é o caso do Hospital da Mulher Do CUCA, que é o Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte Que o senhor inclusive, junto conosco, inaugurou em Fortaleza para a juventude Obras grandiosas que vão ficar na história da cidade Porque eu digo muito, sonhar é bom Mas melhor ainda do que sonhar, é a gente ter coragem para enfrentar e construir o sonho Para cuidar das pessoas, como Lula ensinou